No próximo domingo, dia 16, é o dia da ciência e da tecnologia. A data tem como objetivo valorizar as grandes descobertas e incentivar novas pesquisas. E nesse universo, a peça fundamental para que tudo isso aconteça são os cientistas. Mas para você, qual imagem vem à cabeça quando falamos de cientistas? Para muitos, aquela figura de jaleco branco, trabalhando com o microscópio e outras máquinas. Mas você vai ver agora que eles vão muito além das paredes dos laboratórios. E as pesquisas desenvolvidas são fundamentais para entender a sociedade em que vivemos. Tiago está pronto para mais um dia de trabalho. Ele é cientista. Mas, por aqui, nada de laboratório nem tubos de ensaio. As ferramentas mais importantes são os livros, o computador com acesso à internet e programas de tabulação de dados. Parte da pesquisa é falar com as pessoas. Tiago é cientista social. Eu entendo que, por mais que os apagamentos queiram tirar a filosofia, as ciências sociais, as áreas das ciências humanas e sociais desse lugar, à medida que nós produzimos conhecimento, à medida que nós tensionamos valores e sentidos e significados, as relações sociais, entendemos como a sociedade funciona e como ela pode funcionar, e criticamos também os modelos que já estão postos, nós atuamos como cientistas. Demorou até que ele começasse a chamar a si mesmo de cientista. E muita gente que sabe da formação dele em filosofia ainda estranha. Exatamente porque existe um arquétipo do que é um cientista e eu não me enquadro dentro desse imaginário por várias questões e acho que isso é fundamental até para a gente desfazer essa ideia de que só pode ser produtor de conhecimento um corpo específico, uma presença política específica, que existem narrativas, possibilidades e formas de pensar o mundo, que são muito diversas. Como é um cientista? As pesquisas de percepção pública da ciência mostram que o imaginário popular sobre o cientista não é só o estereótipo do cientista de jaleco branco no laboratório. Até mesmo muitos cientistas acreditam que essa é a visão limitada do público. Mas isso não é verdade. Construímos a imagem do cientista por meio das novelas, do cinema, da arte e da música. Na cabeça da maioria de nós, eles são geralmente geniais ou malucos, muito inteligentes, acima da média, às vezes heróicos, mas também perigosos, detentores de um poder misterioso, ambiciosos. Esse imaginário não é em si um problema, mas é importante olhar melhor para a diversidade dos cientistas que nos cercam. A palavra cientista é basicamente nova. Já existiam inúmeros avanços científicos, descobertas, e a ciência já era uma área de interesse há séculos, quando o termo cientista surgiu pela primeira vez. Isso foi só depois de 1830, faz menos de 200 anos. Físicos, matemáticos, filósofos já tinham seus trabalhos reconhecidos, mas não existiu um nome para a pessoa que se dedica ao saber pelo método científico. Isso mostra que, embora a ciência faça parte da nossa vida há séculos, a profissionalização é recente. Quando nós falamos de ciências sociais, ou de ciências humanas, ou de ciências sociais aplicadas, nós estamos falando de ciências que lidam com fenômenos que dizem respeito às relações sociais, que dizem respeito às dinâmicas da vida em sociedade, com as suas complexidades, com as suas diversidades culturais, com as suas diversidades econômicas, com esses desafios que, de certo modo, implicam o estar junto numa sociedade de conflitos, estar junto numa sociedade de desníveis, e, ao mesmo tempo, negociando posições, negociando lugares nessa sociedade. Mesmo em outras áreas, como a das ciências biológicas, o termo cientista ainda é pouco usado, para falar do profissional que faz ciência. Essa pesquisadora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG pesquisou como cientistas colegas de departamento se reconheciam. A gente buscou um grupo pequeno, um universo pequeno de biólogos do Instituto de Ciências Biológicas, e a gente, com essa hipótese de que eles não usam o nome cientista para falar que essa é a profissão deles, foi o que a gente estudou. E, realmente, a minoria desses entrevistados disse usar o nome cientista para se expor, para falar para uma pessoa da família, ou, por exemplo, numa ficha de banco, escreve o quê? Quase sempre professor universitário, ou, então, a formação inicial, né? Pode ser biólogo, por exemplo. Se reconhecer como cientista pode ser difícil, e encarar a profissão também não é fácil. O reconhecimento também vem do aporte financeiro, né, pessoal. Então, a gente tem tido menos aportes para quem já é cientista, né? Então, assim, tanto para fazer a pesquisa em si, mas o próprio salário, né? As pessoas têm que viver. Então, um grande percentual dos cientistas do Brasil são de mestres que estão fazendo doutorado, por exemplo, ou que já fizeram doutorado, estão fazendo um pós-doutorado. E o pagamento deles é muito pequeno. São pessoas que ainda não têm a profissão regulamentada, né? Então, se não paga carteira, não tem direito à aposentadoria, agora que a gente está começando a mexer um pouquinho os pauzinhos para as pessoas poderem ter esse direito, né? Porque é um trabalho super bonito, super grande, e tem que ser valorizado como qualquer outro. E aí E aí E aí E aí E aí